Deste que vos fala o poema Meu Mundo, Minha Moeda Meu corpo, minha regra Porque a vida só vale se agrega O valor e a condição que me cabem Ser quem decide molde e cor da roupagem Meu corpo, minha regra Porque a vida só vale a entrega Quando vestido o que trago na bagagem Nadas escondidas na hora da triagem Meu corpo, minha regra Porque a vida só vale a quimera Daquilo que me alimenta de coragem Seja eu o espelho da minha imagem